Olá, internauta da Tribuna do Norte. Mais uma vez, a Rádio Globo Natal promete fazer a melhor cobertura das eleições. No segundo turno, há uma programação especial já planejada, e para falar sobre ela, estamos aqui com o diretor de programação da rádio, o Santos Neto. Olá, Santos, tudo bom? Olá, Júlio. Santos, como será a cobertura das eleições do segundo turno pela Rádio Globo Natal? A nossa programação já está montada, a equipe pronta. A partir das nove da manhã, nós vamos acompanhar todo o processo de votação, e a partir das cinco da tarde, o processo de apuração, com grande destaque para o nosso Cantar Voto. A equipe de reportagem direto local de votação, trazendo os primeiros números da eleição em Natal. Isso também terá a equipe própria da Rádio Globo Natal, ouvindo candidatos acompanhando os votos, né, Santos? É, durante todo o dia, a partir das nove da manhã, logo após a Fórmula 1, nós teremos a nossa programação da rede e também as informações locais. A nossa equipe de reportagem acompanhando os candidatos e acompanhando tudo o que vai acontecer no processo de votação. Às quatro da tarde, Júlio, aí teremos já a nossa participação completamente local na programação. E às cinco, e aí sim começamos os números com o processo de apuração. Isso. E após o término da eleição propriamente dita, durante a apuração, tem uma programação especial também para a gente, né, Santos? É, temos sim, porque aí nós vamos ouvir os candidatos, vamos ouvir também as lideranças políticas, né, porque repercutindo o resultado. Como fica, por exemplo, o novo cenário político com a eleição. Então, nós vamos acompanhar tudo isso dentro da programação da Rádio Globo e nós vamos finalizar quando todos os números estiverem fechados e também as entrevistas com as principais lideranças da política nacional e local. Isso. E o internauta da Tribuna do Norte vai ter um link lá para a Rádio Globo Natal para acompanhar e também haverá apuração no site em tempo real, no www.tribunadonorte.com.br. Fique ligado. Fique ligado.